Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 239 do nosso podcast aí bimestral, semestral, quando não chove e como sempre Renato Rebelo aqui abrindo alas essa semana vamos falar sobre John Jones rapaz, estamos frescos ainda após UFC 247 e polêmica né, polêmica mas pra abordar esse tema aqui eu tenho meus amigos começando por ele Lucas Carrano, a cobra do deserto, meu velho amigo, jornalista, produtor de evento, se emou, fera do marketing como você tá querido, quanto tempo que a gente não se fala Fala Renatão, fala galera, pô, quanto tempo mesmo, que saudade hein cara, sempre bom estar de volta aqui podcast sexto round, sem sombra de dúvida eu diria que qualquer tipo de interação que eu fiz que mais me rendeu algum tipo de notoriedade, então é bom estar por aqui né, é impressionante a gente faz, trabalha, faz umas coisas, mas até hoje recebo comentário ainda pra todo lado o pessoal perguntando, esse dia me chamaram no Instagram, que é uma coisa, aliás gente não me chama no Instagram que eu não vejo tá, se quiser conversar comigo é no Twitter mas me chamaram no Instagram, o Antônio Fagundes né não, mas é que é sério cara, eu não gosto muito do Instagram, então eu não fico mexendo mas aí mandaram uma mensagem perguntando, mandaram até pra minha esposa, falaram pô, o que que aconteceu, o Lucas sumiu, não sei o que então gente ó, tô no podcast, tô em casa, me sentindo bem, feliz, tá aqui de novo pra falar sobre o, e é bom que foi polêmico né, então a gente vai ter assunto aí vai discordar, vai brigar, e aí até no final a gente acaba com essa amizade bonita aí minha, sua e do nosso convidado, que eu não vou estragar a apresentação Temos ele, não é convidado mais né, isso aqui manda mais no sexto round do que eu ele mesmo, André Azevedo Galã de Niterói, nosso narrador do canal Combate agora também fazendo futebol, esperando a chegada do seu primeiro filho como vai querido? Pois é Renatão, garotão tá vindo aí, logo mais tá chegando o Leonardo prazer estar aqui mais uma vez contigo, com o Lucas Carrano um tempão que não conversa com o Lucas Carrano e um abraço pra todo mundo que nos ouve, vai ser um prazer porque tem muito pano pra manga desse UFC 247 que rolou esse sábado Bom pessoal, mas vamos cair dentro aqui porque no sábado tivemos John Jones vs Dominique Reis luta principal do UFC 247 e polêmica né, John Jones venceu mas pra muitos não levou em primeiro lugar, queria saber a pontuação de vocês quem levou essa luta, a minha opinião já tá aqui no sexto round o último vídeo no canal acho que todo mundo, a maioria das pessoas que tá escutando agora já deve ter assistido então quero saber de vocês Assim, pessoalmente né, eu marquei vitória do Dominique Reis por três rounds a dois até assistir a luta de novo continuei marcando vitória do Dominique Reis por três rounds a dois mas dei uma certa vacilada em alguns momentos ou seja, eu vi com um pouco mais de dúvida mas sigo firme, pelo menos até o momento que gravamos aqui esse podcast é com a opinião de que o Dominique Reis foi vencedor dessa luta a única coisa absurda realmente que eu acho embora eu não concorde com o resultado da vitória do John Jones esse seria um, eu acho que foi até você mesmo né Renato que postou no Twitter e falou assim esse é o garfinho clássico é aquele que não chega a ser um negócio escandaloso que você vai gritar e falar assim meu Deus do céu, que coisa absurda mas não deixa de ser uma coisa que é amplamente aceita como um resultado equivocado a única coisa absurda que a gente tem nesse resultado é o 49 a 46 pro John Jones que esse, assim, o pessoal leva muito né o fato do julgamento ser subjetivo é, mas existem parâmetros né cara então mesmo que a opinião pessoal do julgador em questão influencie existe uma série de parâmetros e pré-requisitos que ele tem que seguir aquilo não faz o menor sentido esse 49 a 46 é um absurdo mas aí também tem um ponto esse 49 a 46 é por isso que o sistema tem três jurados e aí algumas pessoas até sugerem que mude pra cinco e tal mas assim, é pra diluir o impacto de uma decisão equivocada se você for parar pra pensar o John Jones, assim, por mais que a gente odeie esse resultado 49 a 46 ele não ganhou por causa desse ele teria ganho mesmo que fossem só os dois 48 a 47 que não são, assim, um absurdo tão gritante quanto esse 49 a 46 então tá meio por aí minha opinião então a opinião de Lucas Carrano é que foi um garfinho mas também não é vamos assaltar a casa da moeda com tochas e granadas né exatamente, não precisa fazer lá casa de papel parte 3 por causa disso não André, meu querido, como você pontuou a luta? se você vê margem pra outro resultado além do que você pontuou? olha, eu fiz questão de assistir a luta no dia seguinte né até porque eu cheguei tarde da transmissão e enfim, fui descansar assisti pelo combate play no dia seguinte sem som, com calma, focado, descansado e eu vi vitória do Dominique Reyes teve um round ali, foi o terceiro, se não me engano, foi bem apertado a luta foi equilibrada mas eu não vi vitória do campeão Reyes defendeu quedas caiu até num dos rounds, caiu, mas rapidinho levantou eu achei que ele venceu também na carona disso que o Carrano mencionou da falta de respeito de um juiz da 49 a 46 ele não tava vendo outra luta inclusive, não sei se foi esse mesmo juiz que é o Johnny Levitz Joe Lennitz, não sei, teve uma luta no card preliminar que um juiz deu um resultado assim, completamente esdrúxulo e o pessoal tava falando nas redes sociais até a Anaísa que me deu essa informação em off na hora ela olhou o cara tava batendo papo assim, com outra pessoa enquanto a luta tava rolando não sei se foi o mesmo juiz que fez isso isso é um ponto assim, sintomático dessas comissões atléticas que regem o UFC que tão lá pra julgar pra trabalhar nos UFCs nos diferentes estados eu acho que a coisa tinha que ser um pouco mais uniforme eu acho que esses caras dessas, todas as comissões atléticas deveriam fazer cursos pra ficar na mesma página porque a cada estado que você vai é cada coisa que você vê muito louca é juiz julgando o MMA o cara é o juiz do boxe, sabe? que não entende nada de luta de chão não entende nada de transições enfim, eu acho que tem que ter uma mexida e uma modificada nisso pra que o esporte fique mais justo porque 49, 46 realmente é um absurdo mas a luta foi equilibrada ainda assim, vi vitória do Reis também é, que a luta foi equilibrada acho que é unânime unânime que o Jones venceu os dois últimos rounds que foi complicado pros dois que o Dominique Reis deu uma cansada diminuiu o ritmo a intensidade a gente não tá dizendo também que foi um passeio do Dominique Reis nada disso foi uma luta exatamente por detalhe só pra, André só pra adicionar informação o árbitro o jurado que você tá se referindo é o Joe Solis ou Solis não sei como se se diz o nome dele mas só uma atuação aqui sobre a pontuação eu reassisti a luta pela terceira vez e cara eu tentei reassistir com a maior boa fé do mundo maior boa vontade e digo mais meu palpite foi no John Jones a minha aposta pública foi no John Jones então eu tô eu não tô defendendo o meu palpite pelo contrário eu tô defendendo a teoria ao contrário mas eu tentei assistir com boa vontade não, vamos ver aqui o que o John Jones fez legal e eu não consigo marcar a vitória do John Jones simplesmente porque o round da indecisão que tá todo mundo dizendo aí que é o segundo round e vi muitas teorias ah, o Dominique Reis jogou quase da metade dos golpes no vazio é verdade ele jogou aí 35 golpes no vazio não é no vazio mas que não se tornaram golpes significativos ele realmente errou a maioria do que ele jogou mas o que ele acertou foi muito mais do que o John Jones ele tocou de forma significativa o John Jones 33 vezes o John Jones 22 então no round aí que é da indecisão mais parelho o Dominique Reis tocou o John Jones de forma relevante 11 vezes a mais sendo que essas formas relevantes do John Jones tem muito chute baixo muito pisão no joelho que causa dano também mas o Dominique Reis tocou muito mais a cabeça e o corpo então assim existe também aquele lance do domínio territorial ele atingiu muito o seu subconsciente de você dominar o centro do octógono que nem o José Aldo contra o Marlon Moraes o José Aldo dominou tanto o território o Marlon andou para trás o tempo inteiro que parece uma vitória clara para o José Aldo mas você tem que ver quanto eles se tocaram quais foram os golpes mais relevantes porque senão vai ganhar a luta sempre quem estiver indo para cima isso não é uma realidade existe um perfil de striker chamado contra-golpeador você não pode ter uma regra punindo um contra-golpeador eficiente como um Lyoto Machida por exemplo então assim o que vale é quem tocou e a intensidade de como tocou não é o domínio territorial e o Dominique Reis tocou mais o adversário nesse segundo round que foi o round mais questionável o John Jones não conseguiu aterrissar nenhuma queda nesse round assim eu respeito quem acha o contrário tem muita gente boa que vê a vitória do John Jones mas do meu ponto de vista eu não consigo pontuar essa luta para o John Jones é uma luta até fácil relativamente repetindo do meu ponto de vista então é isso essa é a minha revisão um outro ponto aqui para reforçar isso que você disse que eu acho que é muito importante e acho que é um assunto que às vezes a gente discute muito pouco eu falo isso e falei isso durante muitos anos inclusive com gente muito boa do esporte gente que eu gosto que eu respeito muito que eu acho que faz um trabalho importante para o desenvolvimento do MMA ao redor do planeta e acho que era meio unânime isso que MMA talvez seja um dos esportes em que a comunidade em geral e eu não estou falando só de quem acompanha não estou falando de quem trabalha estou falando de quem cobre não conhece tão bem as regras eu acho que não existe é até assustador isso acho que não existe um outro esporte em que se tenha tanto desconhecimento de regra e seja tão talvez um empirismo ali olhando isso que você falou é fundamental porque é um ponto básico da regra do MMA esse argumento que eu também cheguei a ver sendo usado principalmente no Twitter que é onde eu estou mais mas o pessoal falou que lançou muito golpe no vazio isso seria um critério eu não vou dizer nem terciário talvez assim de quarto ou quinto escalão é só se não tiver mais nada nos critérios superiores para se decidir você vai ver aproveitamento de golpe lançar golpe no vazio não é uma barrinha que vai esvaziando na medida que você sabe não é assim cada golpe que você lança no vazio dá um ponto e cada desculpa cada golpe que você acerta dá um ponto mas cada golpe que você erra tira dois não é prova da UNB que questão errada perde ponto não isso é muito básico inclusive os critérios são o primeiro critério é o dano que você causa no adversário depois é o domínio de posição e claro a posição inclui ali tanto no chão o controle de grade e também a movimentação e depois você vai para aproveitamento é duração o terceiro é duração duração isso está listado você está listado então assim quem ficou mais tempo é isso você tem isso tudo listado na ordem e essa questão de aproveitamento às vezes o pessoal vai tentar achar uma justificativa para reforçar o próprio ponto de vista e tudo mas tem que ter algum tipo de fundamento a gente não pode às vezes eu vejo muito isso também esse excesso de subjetividade por mais que tenha um pouco ainda no MMA lógico a gente sabe Carrano será que tem um pouco aquela visão mais antiga dos tempos de Pride que é analisar a luta como um todo e aí se você tem de analisar a luta como um todo como se fosse um round só você de alguma forma vai favorecer quem termina melhor porque está mais fresco na sua memória e o John Jones de fato venceu claramente o round 4 e o round 5 e terminou mais inteiro fisicamente ele existe para evitar isso na verdade esse sistema que até muita gente já quer tentar mudar desculpa viu André mas ele existe é para isso é para evitar que quem vença os últimos rounds ou quem chegue melhor no final leve uma vantagem para uma questão natural da psique humana que é o que você aconteceu mais recentemente está mais fresco na sua memória e talvez marque um pouco mais do que o que rolou há 15, 20 minutos atrás e essa questão da reta final de pesar na decisão dos juízes não foi só agora que aconteceu nessa luta contra o Dominique Reis aconteceu na última luta contra o Thiago Marreta aconteceu contra o Alexander Gustafsson na primeira luta entre eles então como o John Jones tem muito gás é um cara dominante mantém bem a distância e tudo naturalmente na reta final no sprint final ele vai estar mais inteiro que os adversários em geral é isso que acontece então em geral é isso que acontece todas essas decisões mais controversas o John Jones terminou melhor então é uma constante para ele você falou dos 3Ds do dano domínio e duração esses dois últimos critérios domínio e duração eles andam juntos porque assim não adianta só como aconteceu no John Jones e do Reis no domínio você colocar para baixo a duração está atrelada a esse domínio você tem que botar para baixo manter o seu adversário no solo e infligir dano sobre ele então não teve um domínio em certo momento de botar para baixo mas não teve duração nenhuma ou seja a queda pela queda não vai fazer com que o John Jones roube um round que teve mais dano do adversário não teve queda esse é que é o ponto o Dominic Reis encostou a Boone se é um campeonato de Jiu Jitsu se bobear é porque não tem grade mas se bobear o árbitro não daria nem ponto o John Jones na justificativa ele fala não eu botei ele para baixo todos os rounds eu peguei as costas dele eu não vi essa luta então porque pegar as costas é botar os ganchos é estar em uma posição dominante ele chegou a botar um gancho e para o lado o Dominic Reis virou isso não é pegar as costas oficialmente o John Jones quedou duas vezes o Dominic Reis sentou no chão e levantou não teve golpe não teve dano não teve avanço de posição não teve quase finalização não teve nada zero zero foi um trabalho na grade na grade e acaba que a gente entra naquela análise subjetiva de que para bater o campeão você precisa ser extremamente dominante é e aquela coisa disso né cara o cara tem que dar um espetáculo tem que esmerilhar para vencer e não é assim é por pontos é por rounds se um jurado se leva por isso ele tem que ser demitido isso é igual falar que o penalti não entra cara sabe tipo assim pô isso não tem base factual nenhuma isso é uma crendice absurda você não pode falar um negócio desse bibliografia para o pessoal expandir um pouco se quiser nesse tema que a gente estava falando de conjunto de regras até para tentar entender um pouco melhor tem um livro em português tem alguns em inglês também mas em português tem um livro bom que é do Guilherme Bravo que é da da CAB MMA enfim é um dos jurados que cobre sempre os eventos do Brasil chama Nas Mãos dos Juízes eu até tenho uma cópia desse livro aqui ele é metade em português metade em inglês assim ele escreveu nas duas línguas mas vale a pena dar uma conferida para quem quiser tentar ele trata bem dessas dinâmicas assim em português é a melhor bibliografia que eu consigo pensar sobre o assunto então acho que vale também o pessoal que gosta de MMA acho que você acha fácil aí você tem um Google aí vai achar tranquilamente para poder acompanhar e Renato eu nem sei se a gente vai entrar mais nos meandros aí da luta mas como você comentou essa questão da reta final do John Jones ser muito boa eu ia dizer o seguinte que eu até mas só um parêntese Carrano é uma faca de dois gumes também né ele sempre termina muito bem mas o que você pode criticar é que ele de repente começa lento né começa o senso de urgência dele bate muito tarde né exatamente creio cara assim que o John por isso que se tivesse uma revanche hoje entre Dominique Reis e por isso talvez o Reis tenha se sentido tão prejudicado por não ter se declarado vencedor porque eu acho que se tivesse uma revanche entre eles hoje eu acho que o John Jones venceria com mais assim venceria de verdade entendeu como foi com o Gustafsson como eu acho que seria com o Marreta numa outra luta nesse ponto o John Jones é um cara que é bem especial ele se adapta muito rápido e ele entende muito rápido o que que é o adversário então você vê que o Reis muita gente o comentário que eu mais vi sendo feito assim entre fãs especialistas e o pessoal até que cobre jornalistas e tal era o que Dominique Reis parece que escondeu o jogo a vida inteira pra chegar aqui e surpreender o John Jones ele foi um animal completamente diferente do que ele foi a vida inteira nesses primeiros momentos e o John Jones entendeu isso mudou assim como o Gustafsson também que foi um pouco diferente daquilo que vinha sendo embora tenha mantido aquela coisa da distância etc e tal mas quando se enfrentaram de novo já não fez tanta diferença então assim isso também eu acho que é um fator que deve ser levado em consideração se eles tiverem uma revanche eu acho que esse fator surpresa que foi tão importante pro Reis nos saunos iniciais ele vai estar perdido e aí talvez possa ser o maior ponto de lamentação pra ele que numa revanche ele não vai ter isso mais ou ele vai ter que vir com um plano novo pra surpreender de novo sabe eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente vai ser até meu vídeo de mais tarde mas é interessante pensar nisso Carrano porque como uma decisão pode mudar a vida de uma pessoa então assim o Reis a gente está concordando aqui que deveria ser o vencedor deveria ser o campeão dos meios pesados e ele não ter sido por exemplo por essa facilidade de adaptação do John Jones pode ser que ele nunca mais seja pode ser que o trem tenha passado né e olha como pode mudar o destino como pode mudar uma vida né uma decisão uma decisão dessa mas como bem se alientou o resultado absurdo que foi 4 rounds a 1 pro John Jones dado por aquele jurado ele não mudaria a luta porque todo mundo todos os jurados profissionais viram a vitória do John Jones e assim talvez pela primeira vez numa luta high profile assim eu vejo a maioria esmagadora dando a vitória do desafiante porque a primeira luta com Gustafson até por exemplo outras lutas como Frank Edgar e Ben Henderson Jorge Sampieri e Johnny Hendrix resultados mais polêmicos né tirando talvez Sean Sherk e Evan Dunham que foi uma coisa unânime também era muito dividido e aqui a gente vê todo mundo né o comentário Joe Rogan Dana White Dominic Cruz Chris Wyden todo mundo Daniel Cormier todo mundo marcando a luta para o Dominic Reis né é uma coisa tá uma coisa mais desequilibrada e aí já entra o nosso próximo assunto isso vai afetar essa percepção pública grande de que o John Jones perdeu a luta vai afetar suas ações né o preço das suas ações de alguma forma que são duas decisões controversas em sequência a luta contra o Marreta muita gente marcou para o Marreta talvez não tenha sido tanto essa comoção apesar do resultado foi mais apertado né foi uma decisão dividida mas já são duas lutas consecutivas em que muita gente viu o John Jones perdendo e não só perdendo mas viu um lutador um pouco mais pragmático de repente com senso de urgência deixou em casa burocrático que não tenta correr tanto risco às vezes até meio pré-potente arrogante de não tentar fazer tudo que é necessário para vencer como se se não estivesse se importando muito em perder e de repente se perder pode até mudar a vida dele de alguma forma sei lá para melhor não sei como é que ele pode pensar disso né a gente cansou da pressão cansou de virou lugar comum né ser campeão mas Carrano você que sempre disse aqui no podcast 6 rounds você acha o John Jones o melhor lutador da história sem nenhuma dúvida você acha que pode afetar o legado dele porque ele bateu dois recordes né ele virou o homem com o maior número de maior sequência sem derrotas né 18 lutas o cara que mais passando Anderson Silva né já tinha empatado agora passou ele virou o cara com o maior número de vitórias em lutas por cinturões passando o Jorge Sampierre né agora ele tem 15 então são dois recordes muito expressivos mas você acha que pode mudar ele vencendo dessa forma pode mudar a percepção pública de que de que ele é o melhor da história considerando que muita gente pra definir quem é esse melhor da história bota filtros em que ele não se enquadra por exemplo o filtro do risco o Anderson Silva se testou com 93 quilos pelo menos 3 vezes o John Jones nunca fez isso né e provavelmente agora com essa dúvida nas lutas com Dominic Reis e com Thiago Marreta pode ter morrido o plano dele virar peso pesado porque ele vai ter que voltar aqui pra botar a ordem na casa né de alguma forma então pode ser que nunca aconteça você vê Jorge Sampierre já se testou pelo cinturão até 84 quilos caras como Daniel Cormier em Serrudo saíram da sua zona de conforto e ele não esse é um filtro que muita gente já tira o John Jones tem também o filtro que alguns fãs gostam de fazer que é o filtro moral né de que um cara que pô já caiu em exame anti-doping algumas vezes um cara que pô bateu o carro com a mulher grávida machucou a mulher não prestou socorro esse tipo de perfil não pode ser considerado o maior da história do MMA então somando tudo isso essas últimas atuações a zona de conforto e o extra octógono um cara que já foi apanhado com cocaína no sistema etc e tal você acha que pode haver um revisionismo aí da importância do John Jones para o MMA eu acho que sim até porque revisionismo histórico está na moda sobre qualquer coisa acho que é uma uma das grandes tendências dos últimos anos tem sido revisionismo histórico então acho que assim inclusive agora já que você comentou e está fresco o tema prepare-se para várias avaliações negativas em cima desse filme Parasita que ganhou o Oscar de melhor filme porque agora que ele está sob o holofote aquele 9.2 9.3 sei lá que ele estava no IMDB vai cair rapidinho vai começar a aparecer negros falando que está errado aqui ali vai dar nota 1 nota 2 não sei o que então assim isso é um negócio que pode acontecer e eu até acredito que vá mais por conta disso sobre o caso do John Jones eu sigo com a minha opinião ainda eu acho que não ocorreu nada até porque o seguinte nessas eleições digamos melhor da história eu acho que assim cada atleta chega no certo patamar cabe alguém chegar a esse patamar parar ou ultrapassar os feitos e as coisas que eles têm e até o momento ninguém fez mais do que o John Jones para justificar eu dizer que e ele também não manchou o próprio legado sabe quando segue ganhando a duras penas e tudo essa questão das derrotas como essa para o Reis que você vai falando esse poema eu acho que vai amadurecendo eventualmente o John Jones vai perder ele está invicto na carreira para aquela derrota para o Reis aquilo lá não conta mas está no cartel mas não é uma derrota de fato mas ele vai perder eventualmente a não ser que ele faça como o GFP que aliás já tinha perdido mas assim saiu quando estava por cima e conseguindo ganhar de todo mundo se ele não aposentar amanhã ou daqui a sei lá seis meses quando ele ganhar mais uma é muito difícil imaginar porque o MMA é um esporte ingrato pra caramba e tem outra coisa são parênteses o Josh Samper saiu exatamente da vitória mais polêmica da carreira dele sobre o Johnny Hendricks e muita gente pensou isso o cara estava em declínio está caindo caindo viu que não quis perder não quis morre vive pela espada morre pela espada não quis ser morto em público e meteu o pé não parece que o John Jones vai fazer isso e vou ter uma bem menos arriscada também vamos ser bem honestos o GFP pra mim também está ali no panteão não estou longe de mim mas se a gente for olhar friamente ali na frieza dos números quando voltou também não voltou pra sabe o risco maior era a categoria mas o adversário que não tinha tanto poder de nocaute que não ia dar tanto trabalho no wrestling ele pegou uma luta bem na medida muito melhor isso do que imagina Luke Rockhold se fosse campeão na época dos pesos médicos acha que o GFP ia subir pra pegar Luke Rockhold e tem um detalhe também né galera a gente só cobra quem a gente sabe que entrega então assim a cobrança em cima de um cara do nível do John Jones que está lá no topo talvez no ponto mais alto do MMA a gente sempre espera que ele dê show né não tem jeito a gente sempre espera que ele vai dar show cotoveladas giratórias chutes rodados que nocautei no primeiro round só que assim claramente isso na minha visão tá ele já apresenta um certo declínio né a cobrança em cima dele é enorme essa aura de imbatível cara a aura de imbatível do John Jones não existe mais esse é um fato não sei se soma de fatores mentais que o Renato falou tá cansado de ganhar entre aspas né tá cansado de ganhar já tá naquele lugar comum e são 11 anos de gente querendo querendo bater ele acho que era o último ponto o Dominic Reis não é o Dominic Reis é ele mas todo mundo que tentou o cara tentou uma coisa não deu certo isso aí isso aí aquela coisa do mapa da mina né cara do alvo nas costas o cara já fica com aquele jogo marcado e olha gente aconteceu isso com o Anderson Silva aconteceu isso com o Velasquez aconteceu isso com o Aldo com o próprio DSP que saiu um pouco antes mas a galera já tava começando a desvendar o jogo dele no final ali o Johnny Hendricks fez uma luta apertada pra muita gente venceu o George St. Pierre com o John Jones não vai ser diferente ele é um ser humano é um cara cobrado ele não é mais novidade há muitos anos há muitos anos exatamente então assim já apresenta um declínio natural do tempo de atividade é um cara novo 32 anos sim mas tem mais de 10 anos de competição então você já fica com o teu jogo manjado e a galera vai estudando não tem jeito e até a performance do cara por N fatores fator mental físico que não é o caso dele mas enfim acho que a tendência é que vá diminuindo mesmo a pegada essa tendência natural da vida da ordem das coisas o leão mais novo toma o lugar do leão mais velho o Dana White disse exatamente isso que acho que às vezes o problema como as pessoas percebem o John Jones é a expectativa quanto maior a expectativa maior a frustração então você acha que ele vai tratar um cara como o Dominic Reis como um pangaré e não é bem assim o Dominic Reis a gente viu um cara de nível mundial o Dominic Reis tem muito mais informação sobre o John Jones do que vice-versa os franco-atiradores o nível do esporte está aumentando você tem experiência do que o John Jones gosta do que ele não gosta e é tentativa e erro já foi muita tentativa e erro com ele é difícil você ser imprevisível é difícil você com o nível aumentando você continuar dando show isso simplesmente não é a verdade da vida aconteceu isso muito com o José Aldo ah mas o José Aldo não é aquele do WC é claro aquele menino do WC tinha 20 anos nenhuma responsabilidade ousar de alegria não era estudado não tinha vídeo para analisar o que ele fazia e o José Aldo do WC tem 10 anos de estudo para você tentar vencê-lo e o Dominic Reis só para ter um parâmetro desse tempo que a gente falou essa coisa de não é só o Dominic Reis são anos de pessoas tentando coisa e tudo quando o Dominic Reis estreou no profissional no MMA profissional o John Jones estava se preparando para lutar com o Daniel com o MMA a primeira vez a gente acompanha o MMA muito tempo quando o John Jones vai enfrentar o Daniel Cormier a gente já falava limpou a categoria bateu o Cormier e acabou ou seja ele já tinha batido a essa altura ele já era campeão do UFC há quase 3, 4 anos praticamente porque ele foi campeão em 2011 isso foi em 2014 ele já tinha ganhado do Glover do Gustafsson do Chelsea do Vitor Belfort do Rasha Evas do Lioto Machida do Rampage e do Shogun para ganhar o cinturão isso foi quando o Reis entrou no MMA ou seja desde que esse cara não estava nem lutando ele estava em casa lá sonhando treinando jiu-jitsu tomando sacode dos faixas pretas da academia dele e tomando pancada na academia do pessoal indo para casa todos pancados para poder assistir TV ele está vendo de onde o Jones não está já nesse nível que ele está por isso que eu acho esse revisionismo ruim porque se o Dominic Reis tivesse vencido acho que não mudaria nada no peso que o Jones fez todas as grandes vitórias que ele teve ninguém é invencível ninguém dura para sempre vai chegar se não for o Dominic Reis vai ser o próximo vai ter um garoto jovem e o Jones vai perder e outra coisa e você pensa assim vamos imaginar que ele perca a revanche e o Dominic Reis se estabeleça como hoje em dia o melhor meio pesado do mundo nessa primeira luta eu achei que o Dominic Reis venceu de novo é o que eu disse no começo do podcast foi extremamente competitivo o Jones foi o bully ele tomou o centro do octógono foi para cima o tempo inteiro absorveu tudo que o Dominic Reis jogou em direção a ele o Dana White disse que perto do octógono o estalar dos golpes do Dominic Reis era impressionante que ele pega muito pesado ele disse o Dominic Reis teria nocauteado 100% dos seus adversários com aqueles golpes e ele estava ali engolindo partindo para a frente terminou mais forte venceu os dois últimos rounds então realmente até imaginando que o reinado do cara está perto do fim ou já podia ter terminado ele ainda é um cara que faz isso contra de repente o garotão novidade que é o top agora né e tem um outro detalhe né a gente falou dos dois últimos rounds de que ele sempre termina melhor aconteceu isso nos três primeiros também assim de o Reis no início dar aquela pressão aquele abafo a colocar os golpes e no finalzinho ali o John Jones dá uma crescidinha na luta mas na minha opinião não suficiente para roubar esses rounds mas ele pode ter passado essa imagem para os juízes também né nos outros rounds o Marreta disse isso na transmissão assim que o que mais impressionou ele contra o John Jones e ele estava repetindo isso né vendo a luta do Reis foi a calma a frieza dele né ele é um cara assim ele perdeu o primeiro round perdeu o segundo talvez perdeu o terceiro e ele está na mesma batida no mesmo ritmo não se emociona né isso que diferencia o campeão do desafiante né Renato ele é o senhor do seu domínio ali né ele parece estar jogando videogame em casa e uma luta é o fator psicológico mental de você não sucumbir a ansiedade a pressão a medo essas coisas é absolutamente de fundamental importância então você vê nesses momentos porque que o John Jones é um campeão tão longivo né porque como ele domina as próprias emoções de repente nem tem né muitas emoções mas como ele é ele é soberano ali do ponto de vista psicológico né o Dominic Reis você via o cara emocionado ansioso partindo pra cima você vê expressões faciais das mais distintas nele e o John Jones ali em velocidade cruzeiro mantendo um plano isso é muito difícil de ser feito agora a sua opinião André por exemplo se o John Jones migra com peso pesado aí pega o o Franz enganou e é nocauteado aí tenta outro e é nocauteado e decide que não quer mais se ele pôr duas contestáveis e é nocauteado duas vezes você acha que pode mudar a imagem que ele tem já que ele termina forte as lutas e muita gente acha que ele ganhou que ele termina forte se ele terminar a carreira dele fraco sem vencer e perdendo e com resultados contestáveis você acha que esse revisionismo é justo e pode ser atuado com ele acho acho que pode acontecer sim tá Renato eu não acho que ele ele tem que encerrar a carreira depois dessa dessa vitória de forma alguma né não tô dizendo isso mas ele tem que ter muito cuidado na escolha dos próximos passos da carreira dele porque a gente tem um exemplo aqui do Anderson Silva é verdade o Anderson Silva perdeu 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 arranhou um pouco da imagem o Fedora Melianenko mesma coisa um monstro uma lenda mas assim virou um pouco fio passou um pouco do ponto ao contrário do George St-Pierre que a gente tem já uma outra imagem das performances dele então eu acho que o George St-Pierre tem que ter cuidado só te provocar as pessoas vão te criticar de qualquer forma né não fica também o George St-Pierre aquele negócio e saiu quando viu que a maré ia virar tem gente tudo a ver pra onde é lugar quando é que você volta quando é que você vai se provar de novo não fica não é aquele negócio que não existe solução tudo você vai ser questionado talvez talvez sim no caso do George St-Pierre eu acho que não porque ele ganhou no 77 que tinha que ganhar subiu de peso vencendo a categoria de cima sendo bem menor que o campeão na oportunidade que era o Michael Bispe então eu acho que o o GSP não deve nada a ninguém eu acho que ele poderia continuar lutando por ser um cara muito atlético e jovem ainda não pelo que ele deixou de fazer ele não precisa provar mais nada a mesma coisa o John Jones mas que tem muita lenha pra queimar ainda de toda forma ele vai ser questionado isso você tá certo isso é um fato mas a escolha dos próximos passos pra ele ele pode perder na próxima luta esse retorno após uma derrota que eu acho que vai ser o ponto fundamental se vai marcar a virada de chave dele o retorno caso ele perca claro ou se vai apontar já pra um fim de carreira então eu acho que tem que ter cuidado só isso mas apagar o que ele já fez nunca mas a reta final tem que ser bem cuidadosa pra não pra não sofrer o revés disso o ônus o que vocês fariam pra gente fechar o podcast qual seria o próximo passo do John Jones revanche imediata aposentadoria peso pesado próximo da fila Corey Anderson Ian Blachowicz revanche com marreta e tentar refazer essas duas lutas se vocês fossem staff do John Jones empresários dele o que vocês tentariam fazer possivelmente permaneceria na categoria de peso meio pesado porque tem bastante desafio ainda e acho que com a mentalidade de quem tá trabalhando ao lado do atleta que sempre vai acreditar que ele vai sair vencedor e vai dominar e vai vencer e tudo mas tem ainda algo a ser provado digamos assim graças aos eventos mais recentes embora se ele parar hoje a carreira mesmo que ele perca uma ou duas lutas se parar hoje a carreira tá mais do que garantida pra mim segue sendo o maior atleta de todos os tempos mas eu acho que até é bom e é um desafio que vamos ser sinceros não é todo mundo que tem você olha um monte de campeão que ficou sem desafiante ou que ficou sem esse desafio constante então ele tem aí o Dominic Reis como você mencionou tem aí o Corey Anderson o Ian Blakovich que talvez não sejam do mesmo nível certamente não são mas que são desafiantes que se chegarem e entram com o tal cinturão ninguém vai falar pô também sacanagem pegaram qualquer um lá na rua e botaram tem essa própria revanche com o Marreta que pode acontecer talvez pode aparecer mais um outro cara então assim ele pode ter uma longevidade como campeão ou uma linearidade como campeão que quase ninguém conseguiu ter na história do UFC Bom, eu já penso diferente do Carrano eu acho que uma luta no peso pesado nessa altura do campeonato poderia dar uma movimentada um F5 na carreira do John Jones que óbvio é chover no molhado é brilhante o cara é o campeão venceu todas as lutas eu acho que daria uma cor diferente eu acho que na de cima ele teria uma entre aspas uma licença poética para perder eu acho que daria uma graça na carreira dele ele subir e pegar o Miotic que é o campeão ou esperar um pouco e pegar o vencedor do Miotic com o Cormier no peso pesado até porque você tem Enganu e Jairzinho acho que nenhum dos dois merece o cinturão agora você tem o Curtis Blades que pode pegar o vencedor dessa luta do Enganu contra o Jairzinho e tem história cara tem história dele com o Miotic se ele quiser se ele for lutar direto se ele esperar o vencedor de Miotic e de si tem mais história ainda então eu subiria eu subiria para me testar sair um pouco mudar um pouco os ares tirar um pouco a pressão das minhas costas porque a pressão é toda em cima dele no meio pesado eu concordo eu concordo basicamente com o que vocês dois disseram mas eu acho que o que vai acontecer é um pouco mais na linha do que falou o Carrano ele é um cara que não quis tomar o risco de ser peso pesado durante toda a carreira porque que ele faria agora talvez no seu momento mais de baixa mais contestado do ponto de vista esportivo não do ponto de vista extra octógono então eu acho que ele vai se manter eu acho na verdade que essa luta pode ter dinamitado o John Jones como peso pesado qualquer tipo de futura projeção porque ele eu acho que ele vai tentar limpar a casa tentar restabelecer a ordem e até eu já disse aqui no canal de repente até uma derrota para o Dominique Reis poderia reacender a chama poderia fazê-lo ter o tesão que ele pode já ter tido um dia e de repente no melhor dos mundos para ele esse resultado controverso pode ter o mesmo efeito e aí como o Carrano disse ele voltar bem melhor na revanche mas eu acho que ele vai continuar como meio pesado ad eternum e a chance dele ir para o peso pesado de acordo com o padrão de ações dele é muito pequena mas concordo com o André também que seria uma mudança de cenário tipo o Aldo indo para o peso galo é bom às vezes você ver gente diferente você ter você tira pressão né Renato você tira pressão mas eu só tenho um bicho ativo vai ser campeão novamente vai vencer esse merda mas é isso pessoal vamos embalar essa edição do podcast aqui Lucas Carrano meu querido muito obrigado por esse retorno fico muito feliz de poder conversar com o amigo de novo depois de tanto tempo espero que vire agora um habituê esteja sempre aqui conosco Renato bem eu que agradeço é um prazer assim inenarrável estar de volta fico muito feliz também de dividir esses momentos com os amigos para o pessoal também goste aí do retorno e você não falou não mas como da última vez que eu estava aqui você disse que não precisava que pô Carrano tem 50 anos você está aqui todo programa é a mesma coisa não é possível que você não saiba que vai ter isso eu já deixei o abraço da cobrinha preparado e não vou esperar já vou mandar sem ser pedido para tal e obviamente tem que ir para o digníssimo Joe Sollis que porra parabéns hein irmão trabalhar bêbado é complicado não vou dizer que nunca fiz mas porra complicado né irmão em grandes momentos tem que dar uma segurada evitar os entorpecentes evitar aí flertar com o pessoal que está sentado na fileira de trás durante o trabalho porque porra meu irmão não dá né acho que bater o recorde talvez aí um dos olha é difícil a MMA tem muito juiz ruim mas esse é porra está de parabéns maravilhoso que ele condena o cara por trabalhar bêbado e reforça que costuma fazer essa prática né não falei que costuma eu falei que eu já fiz mas aqui eu já tive eu já tive 18 anos né rapaz e eu já trabalhei carregando caixa de sapato dia de sábado então assim sexta-feira saia aí levantava na ressaquinha às vezes ainda estava meio coisa mas pô quando você chega nos grandes momentos da sua carreira e deu um belo exemplo você que está ouvindo se você for carregar caixa de sapato no sábado de manhã vá bêbado vá bêbado que vai funcionar vai ser muito melhor veja bem não estou dizendo que é a função estou dizendo que é o que eu tinha 18 anos estava ali vai falar quem nunca porra Andrezão eu não rapaz eu sou um exemplo para esse Brasil rapaz eu nunca encostei um gole de cerveja na minha boca tá doido nunca bebi na vida seu filho não nasceu ainda não cara vai nascer ele não vai ouvir isso não ele não vai ouvir isso não nunca narrou um UFC mamado nunca dormiu no meio da transmissão que nem o Noronha aquela vez na copa pô tá brincando comigo o Noronha já faleceu ele era o gato mestre do Globo Sport respeito pra caramba começou o papo informal vamos terminar né André um grande abraço para você meu querido e que tenha uma boa semana também obrigado Renatão valeu Carrano e ó galera valeu mais uma vez estar aqui e eu boto pilha hein Renato boto pilha para a gente dar um gajo nesse podcast aí sei lá fazer toda semana se a galera gostar desse podcast com nós três aí clamar ali nos comentários a gente pode pode ver se bota esse projeto pra frente aí será que o pessoal abraça essa ideia ou André não sei hein eu acho que eu acho que a galera vai gostar vai curtir maravilha então eu conto com a audiência de vocês como sempre deixar aquele like se inscrever todo aquele moído leireado de sempre um grande abraço a todos e até a próxima